Pastor, a gente está vivendo um tempo muito difícil. O mundo está cada vez mais se mostrando egoísta, pensando em si próprio, pensando no seu próprio umbigo. Como a gente consegue lidar com essa realidade para tentar mudar o mundo? Eu creio que é bem interessante a gente pensar sobre isso. Primeiro, a partir daquilo que a gente já vem estudando sobre os dois mandamentos, sobre o amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. E eu creio que Deus deixou para nós duas coisas que nos ajudam muito bem a lidar com isso. A primeira realidade é a generosidade. A generosidade é a capacidade de abrir mão daquilo que você possui. E essa capacidade Deus deu como algo inato, quer dizer, faz parte da natureza humana ser generoso. Homens e mulheres, independente de onde eles estejam e aquilo que eles possuam, eles podem e devem exercer a generosidade. Mesmo que isso seja algo escasso, algo pouco vivido no nosso tempo, mas isso faz parte da natureza humana criada por Deus. Criado esse ser humano, a imagem e semelhança. A generosidade de Deus está também no homem. E uma outra coisa que foi deixada por Deus é a liberalidade. A generosidade é algo comum a todo mundo e a liberalidade é aquilo que é um dom de Deus para ser exercido na vida da igreja pelos que são filhos de Deus. Usando dessa generosidade, ele vai além disso sendo liberal. Então ele também deixou para nós, como igreja de Jesus, não apenas a generosidade como algo natural, mas também a liberalidade. Mas aí falando mais intimamente, essa diferença entre generosidade e liberalidade a título de mudança do mundo. Nós poderíamos colocar de seguida forma. Generosidade é aquilo que você tem e do qual você abre mão. Liberalidade é quando você abre mão daquilo que você entende que é de Deus. O generoso, dado que possui o liberal, ele entende que nada tem e aquilo que ele tem existe para ser direcionado por Deus para os objetivos que Deus assim determinar. Ou seja, ele é um mordomo, ele é um administrador das coisas que possui. Não é dono de nada. Ele não é dono de nada. Ele apenas usa daquilo que está nas suas mãos, que não lhe pertence, pertence a Deus, para que isso seja motivo de bênção, de ajuda, de auxílio àqueles que Deus quer que ele ajude. É importante destacar isso, não porque uma seja mais importante ou melhor do que a outra. Ambos, tanto a generosidade, ambos, quanto a liberalidade, são importantes e são necessárias e devem ser vividas. Porém, para a igreja de Jesus, é muito mais do que abrir mão de algo que nos pertence. É entendermos que nada temos e aquilo que temos está à disposição de Deus, porque a ele pertence, para ser usado da maneira que ele deseja. Então, essa é a grande diferença entre uma coisa e outra. A implicação disso para a vida, a generosidade e a liberalidade, que implicação tem isso para a vida do cotidiano? Eu vejo da seguinte maneira. Quando alguém deixa de ser generoso, é porque ele perdeu a sensibilidade àqueles que ele poderia ajudar e servir. Ou seja, ele está distante das pessoas. Quando alguém deixa de ser liberal, ele está distante de Deus. Então, tanto uma coisa quanto a outra, quando acontece, quer dizer, a falta de generosidade, a falta de liberalidade, quando estas coisas ocorrem, elas sempre vão demonstrar que existe um problema por trás. Ou eu estou distante das pessoas, ou eu estou distante de Deus. Quando eu deixo de ser generoso, é porque eu não estou conseguindo ver o meu próximo. Quando eu deixo de ser liberal, é porque eu não estou mais ouvindo a voz de Deus. É importante que a gente entenda que generosidade e liberalidade são coisas que não podem faltar na vida cristã, porque elas são apenas consequências. Estas coisas, elas são reflexos, apenas alguma coisa que é produto de algo que está acontecendo. Então, quando alguém deixa de ser liberal, quando alguém deixa de ser generoso, quando um cristão deixa de viver essas duas realidades, ele está trazendo implicações sobre a sua vida. E que implicações são essas? Primeiro, é que ele está distante das pessoas às quais Deus o convidou a servir. Segundo, é que ele está distante de Deus e por isso ele não consegue ouvir a voz de Deus para fazer aquilo que Deus quer. E aí nós nos deparamos com a grande necessidade de estarmos vivendo essa realidade, tanto da generosidade quanto da liberalidade. A gente não pode perder isso de vista. Nós não podemos achar que é natural alguém não ser liberal, alguém não ajudar, alguém não ser generoso, porque quando estas coisas acontecem, as implicações por trás disso são gigantescas. Ou seja, tudo mais está sendo contaminado, ou por falta de sensibilidade, de empatia, ou por falta de espiritualidade e vida na presença de Deus. Então, tudo mais na vida da igreja termina sendo contaminado. Esse chamado da vida generosa, que nos leva a uma vida de liberalidade, ele mexe com todas as outras coisas. Mexe com compromisso, mexe com dedicação, mexe com vida espiritual, mexe com todas as outras realidades que nós estamos pensando esses dias. Por isso que nós não podemos abrir mão, nós não podemos negligenciar esta vida generosa e esta vida de liberalidade que Deus espera de nós e que Ele já nos capacitou para estarmos realizando.